Pai Francisco Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de engonça Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de engonça Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, 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 olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Mili, mili, beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Ambos meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a Mili e seus bichinhos Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com a Gira a Mili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira a Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira a Mili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira a Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Olá Mili Amigos Vamos juntos aprender o ABC Então embarque no trem E venha viajar pela Transsiberiana E Transmongoliana Mili Mili Beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você A, B, C, D, E, F, G